Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Já sofreu pressão policial? Tô, ó, eu comprei uma moto, vou contar uma história Eu fui durão, durão Meu pai é eletricista de obra, minha mãe dona de casa, beleza Morava num kitnetzinho ali em Santos e tal Virei tenente do exército, fiz CPUR Ganhei meu primeiro salário Meu primeiro salário seria o equivalente hoje a 7 mil reais Caralho! Tenente do exército Tenente do exército, top, top Foi a virada de vida, larguei o judô, vou contar Eu larguei o esporte Mas foi do nada, o primeiro salário já foi setão Não, foi dois anos de estudo, mais de 40 prom Não, não, do nada quando você virou Quando você virou o primeiro, é o piso Caralho, que foda Seis pau e meio, sete pau líquido Catei o salário, catei o salário da boca do caixa Fui na loja de moto, nunca tinha tido um veículo Dezenove anos de idade, comprei uma XLR 125 Toma isso Bem Roxinha sai com ela Tinha 48 horas pra colocar a placa naquela época Parei na frente do meu prédio Que é um, eu morava ali no Torto Em Santos, tem no Canal 4 Baixada Santista, Santos Tem um prédio torto Eu tô entrando com a moto empurrando A polícia, dois policiais pararam E aí negão, roubou a moto aonde? Nossa, sim Na de voadora E eu era tenente do exército Nossa Eu já era superior aos caras Os caras eram soldados da polícia militar E eu tenente do exército Não tava fardado Tava voltando com a minha mochila com a farda Dezenove anos você já era tenente Já era tenente Foda Aspirante oficial Aí 20 20 20 recém-completos 20 Gravado É, eu virei oficial Em outubro do ano Que eu tinha 19 anos Com 20 eu tava exercendo como oficial 20 20 E aí Roubou a moto aonde, negão? Eu falei Não roubei a moto não, senhora A moto é minha Eu comprei Tô com a nota fiscal aqui Posso apresentar? Haha Nota fiscal Vai, mostra aí Aí eu peguei Mostrei a nota Ele olhou, olhou, olhou Ele falou Mas cadê a placa? Eu falei A legislação me dá 48 horas pra me placar Naquela época Ele falou Negão Isso é conversa aí pra roubar Você tá ligado? Você deve ter feito alguma cena com ela E tirou a placa pra fazer uma cena Não é assim? A caminhada é essa, né? Aí eu falei Eu posso me identificar? Falou, claro Peguei Falei Segundo tenente da Cunha do Exército Brasileiro Segundo batalha de caçadores Você é o soldado quem? O soldado quem? Se apresenta A obrigação pela lei militar é tomar posição de sentido E se apresentar Soldado cavalcante do segundo batalhão Soldado Luiz do tal batalhão Soldado Igão Soldado Mítico Certo Se apresentaram Mandei chamar o superior O superior dele veio Tudo bem, colega? Veio um outro tenente Oficial Conversei e tal Quer registrar boletinho de ocorrência? Não quis Não quis Seguiram a vida Mas assim Como essa Eu tomei várias mãos pra cabeça Eu sei o que é mão pra cabeça Eu sou preto Não, mas é isso que eu ia falar Você tomou Mas numa posição de tenente Então imagina A que você tomou antes É massacre Como é que você vai falar Não tem reação Como é que você vai falar pro polícia Você falou assim Ah, minha nota fiscal Não fala Matou a pau Ponto pra você Nota mil A caminhada Você nem essa defesa tem Vamos falar real Se o polícia for meio bravo Ele rasga a nota na sua cara Se for muito louco o policial Ele vem rasgar a nota E vem com agressividade Então assim Eu acho que Uma das principais missões Do canal delegado da Cunha Que a gente Foi sem querer Mas agora eu percebi Que tá acontecendo E já que eu percebi Eu vou bater mais nessa tecla É passar essa mensagem De uma polícia De uma polícia bem feita Tanto para os policiais Porque Por que para os policiais Porque tem muita mentalidade antiga Então entra o cara novo na polícia E aqueles caras antigos Com a cabecinha desse tamanho Incentiva o cara a ser agressivo A ser rústico Bruto Ignorante Ainda tem um incentivo a isso Então tem que mudar Essa mentalidade interna na polícia E tem que mudar a mentalidade Na comunidade Então essa quebra de paradigma Eu não preciso falar um palavrão Pra alguém ir pra parede Eu não preciso Humilhar 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 pra pegar o documento Da tua captiva Que cor que era? Roxa Por que roxa? Porque eu envelopei ela de roxa Porque eu era Eu queria chamar a atenção Se aparecer na quebrada Total Deu certo o bagulho? Deu certo Pegou as mina com a roxa? Pra caralho Não vou comprar roxa não Calma Me aparecer na quebrada Mas era isso Mas de arma na cara Já foi também Caralho Mas é Mítico É isso O policiais Que estão assistindo Todos os policiais Que estão ouvindo Eu os levo A reflexão Vamos pensar Será que toda vez Que você vê Um moleque jovem Com um carro bom Na quebrada Você não pensa Que ele é ladrão? Pensa sim A grande maioria Será que esse pensamento Tá certo? Talvez Eu acho que não Tá E eu Independente de eu pensar Ou não Se esse moleque é ladrão O procedimento De abordagem É o mesmo E no manual Não tem palavrão Nem tapa Essa é a mensagem Que a gente tem que passar E é a mentalidade Que tem que mudar É a mensagem Que tem que mudar É a mensagem Que tem que mudar